O Algarve tem algumas das praias mais bonitas do mundo. Pequenas, grandes, areais, desertos, falésias, douradas, águas cristalinas. Mas é importante que as vistas de cortar a respiração não nos façam esquecer cuidados especiais a ter. É verdade, Atleite, apesar de estarmos no Algarve, nem todos os caminhos vão dar à praia, pelo menos em segurança. Por isso, é sempre boa ideia seguirmos os trilhos marcados. Foi o que eu resolvi fazer hoje. Estou a fazer parte do trilho dos sete vales suspensos, que tem início na Praia da Marinha e termina em Val Centianos. A beleza das rochas, das grutas, das arribas ou dos algares é inigualável. E há formas que me fazem mesmo lembrar animais. Fiquei pela Salema, aqui no Conselho de Vila do Bispo. E por falares em animais, sabias que há muitos milhões de anos andavam por aqui uns bichos um bocadinho maiores do que nós? Olha para isto. Esta é uma pegada deixada há 125 milhões de anos por um dinossauro que andava por aqui nessa altura. Olha, por aqui não há pegadas de dinossauros, mas há muitas outras coisas espetaculares para podermos registrar. Olha só! Adelaide, o que é que estás a fazer? Tens razão! A sabedação está aí por alguma razão. Não me apercebi. Mas olha, daqui também se conseguem fazer boas imagens. Bom, mas a minha preocupação agora, Francisco, é saber como é que eu chego à praia. Bem, o ideal é seguir a sinalética do trilho. E eu vou aproveitar para relaxar, mas obviamente com uma distância de segurança da arriba. E eu vou aproveitar para relaxar, mas eu vou aproveitar para relaxar, mas eu vou aproveitar para relaxar.